Olá, assistindo muito no canal Caverno do Fé, eu sou o Ursos aqui com o jogo Naruto Trainer, versão 0.5 totalmente em português traduzido pelo Dark. Bem, eu vou fazer isso, esse jogo aqui é obviamente um paradigame de Naruto, como a maioria de vocês já tá acostumado, já tivemos aí mais de, sei lá, mais de uns 10 ou uns 15 paradigames que pelo menos envolvam o Naruto, é o universo mais usado pra fazer esse estilo de jogo e obviamente são os jogos mais famosos, inclusive o jogo mais famoso aqui do canal que tem mais visualização, o vídeo que eu postei, foi aí do Naruto Sarada Rising, que foi feito aí há um tempo atrás e agora não tem mais desenvolvimento, que tem aí quase meio milhão de visualizações, se não me engano. Então realmente é um dos jogos mais vistos por vocês e é o estilo de jogo que vocês mais consomem. Bem, mas esse jogo aqui não tem muito o que dizer, é um paradigame de Naruto, que não tem muito diferencial, é legalzinho, é bem feito, é mais bem feito do que alguns que a gente já tinha visto por aí, que já tinha conhecimento, tipo aquele lá do que é um estilo 2D, 3D também, que eu não vou me recordar o nome agora, que acho que é Konoha Trainer, eu acho, não sei. Já esse daqui, ele é um pouco mais bem feito, ele é um 2D, 3D, mas mais puxado aí pro estilo que é o anime de fato, né, não inventa muita coisa e também não é aquele negócio muito cru, é mais bem feito assim, mais cuidadoso aí da parte do desenvolvedor na hora de fazer o game, né. Mas bem, rapaziadinha, esse jogo aqui, os gráficos dele, como eu já disse, não são lá aquelas coisas, a história dele eu já leio pra vocês, mas primeiro, antes de tudo, eu quero convidar vocês a entrarem no servidor do Discord, tá, é importante que vocês fiquem ligados lá no Discord, que lá é onde mora a comunidade, tá, lá é onde tudo acontece, onde saem os jogos, onde, cara, basicamente é onde você vai encontrar tudo que tem aí sobre a nossa comunidade, sobre o canal, sobre os jogos, então tem a aba pra você tirar save, pra você mandar seu save, pra você tirar dúvidas de gameplay, tem de tudo, cara. Então, entra no Discord que você não vai perder, tá bom? E também se atenta pra você não falar nenhuma bobagem, não ficar marcando a DM em sala normal, não ficar fazendo besteira, tá, só mantenha-se nas regras aí, veja o que o resto do pessoal faz, faça igual, que você vai se enturmar aí muito rápido, que vai fazer amigo, tudo lá, o servidor do Discord é bem bacana, tá bom? Muito bem, pesadinha, vamos aqui ler o resumo desse game. Naruto Trainer é um romance visual para adultos, no qual você assume o controle de um garoto que, depois de sua aldeia ser atacada, é enviado para a vila das Folhas Escondidas, para a vila de Konoha, para continuar seu treinamento ninja. Você também terá que descobrir o que aconteceu com sua família e procurar os responsáveis por atacar sua aldeia. A história do jogo é bem simples, bem feijão com arroz, mas é bem legalzinho, tá bom? Então é isso, o link para a gente ter o primeiro comentário fixado, e não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like, que me ajuda demais, valeu? Então é isso, o vídeo de hoje foi meio rápido, mas é só para não deixar vocês sem conteúdo, tá bom? Então é isso, falou!